Vambora! Quem? Pode ir? Alguém primeiro aí? Então vou! Tá olhando? Pronto! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Alguém já tá do lado errado aí, hein? Opa, sou eu! Opa, sou eu! A própria! O carrinho já desesperado já brancou, hein? Ai, caramba! Eu tô... Tô na câmera 2 e... Ou na câmera 0 e filmando todo mundo! Ah, saindo? É... E eu saindo do contrário! O carrinho lá falou... Brazilian drive, motherfucker! É... Apesar que são ingleses, né? Ingleses são educados! É... Todo mundo aí? Tá vindo! Todo mundo tá vindo aí! O João Vitor tá vindo lá atrás! Eita! O João Vitor ficou atrasado! É... Mas pelo jeito ele vai rápido! É, ele tá bem... Bem rapidinho! A gente vai indo devagar aqui, João Vitor! Parou, parou, parou! Vamos esperar pro João Vitor! Opa! Alguém deu um totó na minha traseira! Na minha traseira! O povo que não freia! O povo que não freia! O povo que não freia! Verifique as lonas! Vou passar o farol! Eu quase nunca ando aqui na Grã-Bretanha! Porque... Não sou muito atrapalhada! É, eu não gosto muito! É, eu também não gosto muito não! É, eu também não gosto muito não! Exige do cérebro! Nossa, meu! Prepare-se para virar à esquerda! E a chuva? Bicho! A chuva! A chuva aí! Aqui não ainda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Nem mesmo assim! Fica aí! Eita! Eu subi lá! Nossa! O Vitor já saiu! Saiu? Ah! Ah! Já está bem perto! Olha que eu entrei! Olha eu entrando na contramão! Legal! Nossa! Agora não dá nem para me sair! Vou ter que andar pela contramão! Acho que vou deixar o pessoal passar! Para eu poder filmar! É! É melhor! Deixa eu passar aí galera! Como eu estou filmando aqui! Vai aparecer todo mundo aí! E a Melissa é louca na contramão! Parecendo... A Melissa! Putz! Como é que eu faço agora? E não tem volta não Melissa! Se entra do outro lado! Vai ter que vir na contramão até a volta! Ah! Mas está chegando já! É! Já está chegando! A volta também entra para o lado esquerdo! Viu! O certo! Todo mundo foi errado! Ué! Todo mundo foi errado! A impressão é minha! Parece que eu quero! Parece que está todo mundo atrás da Melissa! Na contramão? É! 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 Olha isso pessoal! É tudo novato! Ei! Pô gente! Desculpa aí! Eu errei aqui! Entendi na contramão! Agora está foda! Eu vi mesmo! Vocês estavam entrando na contramão! Não foi eu conseguir por aqui! Ih! Ih! Ah! Ah! Não é possível! Oh meu carai! O Sandstar! Sandstar! Eu vou usar! Câmera zero né! Fazer o que? Tem chegado nada! Caraca! Contra o F9 né! Que que foi essa lambastinha! Tira na contra da mão hein! Tem que... Tem que... Tem que câmara zero? Tem que sair daí! Tem que sair daí! Tem que sair daí! Tá aí! Tem que sair daí! e calculando espera aí agora eu onde tá a entrada para balsa aqui agora eu errei da balsa putz grila o pessoal a gente filma é o comboio e a gente possa no YouTube é vocês procuram como comboio das coleguinhas a gente posta os vídeos lá pode passar Marcos pode passar pode liderar aí que eu vou filmar aqui e eu sei sempre faz esse comboio aí é quase todo dia tá acelera aí que os caras estão lá do outro lado velho tá pulando a filmagem vai se chamar os trafalhões né porque eu já entrei aqui do encontro errada aqui na balsa é estamos esperando vocês aqui em calais e agora aqui é mão normal é atravessando a balsa é mão normal viu pessoal pode passar pode passar o que é que a gente tivesse chegado o transporte também mas a gente já tava com o cara e agora acertei quer dizer e depois de usar o recurso né e olha que legal essa balsa aqui para pegar a foto de capa do canal lá é um caminhão do tempo é um caminhão rosinha faz a propaganda aí Dani a foto de capa do canal lá é um caminhão do tempo é um caminhão rosinha que eu vou seguir vocês aqui já e não já tá feito aí não mas fala porque aí vamos pensar que eu sou o caminho rosa mas você não para de falar eu tô deixando né eu vou ficar te cortando mas pode falar mas o que que o cara falou que eu não entendi não sei o que ele falou que eu fantástico é o que o cara eu vou ter que para uma posta aí para eu preta o que ele tá bem baixo Beleza Tô chegando aqui, já cheguei aqui na live Nossa, a pistinha te mostra aqui, o que é? Teste? Parece aquela pista de teste? Não, mas não é não, aqui não Faz uma curva, faz outra, faz uma curva Parece né Eu vou divulgar o Insta Pegue saída à direita Pessoal, a gente não tem grupo no Whats, mas a gente tem Instagram, que a gente posta algumas fotos E aí o canal do Youtube também Nossa, tô todo atrapalhado aqui Casal de caminhoneiro? Opa, quem parou, quem parou? Ah, o Marcos parou Pera aí Vai esperar Aham, beleza Pode passar Marcos Pode passar Tá tudo mais perto Eu e o Cassi Eu e o Cassi Eu sou amante dos dois Pode passar Falta mais alguém? Eu? Eu e o de um enrolado aqui na... Olha a Melissa Falta a Melissa A Melissa também E esse Clésio Ferreira? Ah, esse Clésio aí também tá... Parabéns, Melissa. Parabéns, Melissa. Então veio a porcaria do caminhão aqui nas curvinhas. Ah, então esse tem câmera zero. Clésio, será? Ah, é, dá pra sair com a câmera zero. Clésio. Clésio. Já bateu em contrapulso só em... Quando estiver com 380 quilômetros. Tem um posto um pouco na frente aqui. Depois que a gente entrar na rodovia A16. Onde vocês estão que eu vou de câmera zero? Ah, não. É tão bom que logo aqui na frente aí, Melissa. Ah, não. Chega de palhaçada. O meu tá pra baixo, eu dormi, mas tá bom. O João Vitor foi totalmente errado, né? É até legal que eu tô procurando no radar, que eu tô trateando. Chega de palhaçada, eu vou de câmera zero. Onde você foi, João Vitor? Vou pegar a balsa. Vou, senhor. Ah, ele vai pegar o Eurotúnel. Ele vai por outro caminho. Ele vai pegar o... Ah, é que você tá indo por outro caminho, né? Ele vai pegar o... O meu planador. Ah, tem como mudar o caminho, é isso? É que a gente tá indo pela balsa, você pegou o trem. O trem que passa pelo túnel. Ah, é o trem, mano. Eu não sabia, não. Você quer uma balsa. É, você tá indo pelo túnel. Você vai subir no... No trem. Não é que ele conseguiu pegar. Ah, tá. Ah, tá. Não tem a deus. Ah, ela já saiu aqui perto. A gente... Ô, João Vitor, a gente se encontra na A16. Ah, beleza. Pode ir, mano. Eu vou te parar no pão. Já, cheguei, já. A gente chegou lá rapidinho. É só, resta só. Beleza, João. Ah, João. Vamos esperar o Clézio ou a gente já vai? Então... Clézio, é isso? Clézio, você já vai atravessar? A gente espera você aqui. em calais calais tá de atraso aqui já mas eu tô saindo aqui não ah não não é é o outro aqui é o Clézio acho que ele não tem microfone falou que tá quase chegando ah beleza então estamos esperando você aqui em calais aí a gente sai tô dando altas voltinhas de vai Clézio e agiliza meu caminho não tá andando aí não né e deixa eu ficar no meio da rua e deu deu pau aqui não deu não eu sou eu sou oito sete sete ao cara jane aí eu vou ficar aqui na frente eu tava toda a porta ali atrás a por isso que eles foram embora e me deixaram aqui atrás não eu já tava indo embora de vez tipo mas aí e aí vamos devagar que aí eu ele alcanço né e vamos indo devagar pessoal e vocês vão tá indo na minha cola ainda se eu tô até acelerar eu tô pegando a pista eu tô pegando ela vai seguir e para lá no posto que vocês acham Pode ser, esse posto ai vai ser pequeno, é eu acho que vai ser pequeno o Clésio também tá meio devagar lá atrás, ele é meio devagar Mantenha-se à esquerda Todos vocês, todos vocês tem um volante? Eu não, eu sou pobre Eu tenho Eu tenho Ah não, poxa, eu jogo pelo mouse Eu jogo pelo mouse também, sou pobre comunista, não tem jeito Vou ter que parar É volante em caseiro Volante em caseiro Prepare-se para sair à esquerda Aí sim Já viu vários vídeos Vários vídeos na internet para fazer um volante com o mouse, bem legal, eu já tentei fazer Ah é? Ele usa o sensor né, aí gira É É Deve funcionar Não, funciona bem legal Ah Putz, olha a caração, já tem que sair Vixi É que a gente ficou parando né O PC que eu tenho aqui Tá bom o preço, tá bom Tomar o clave de vídeo Mas o resto aqui dá para jogar de boa Ah Garcia é bom hein É Tá vendo o preço aqui O G29 Tá mais Um pouquinho mais barato né Tem um G900 Tá bom Não precisa nada, entendeu? Mas Mas eu vou comprar uma placa de vídeo Tirar um dininho soltando aí Aí vai melhorar É As placas de vídeo Abaixou um pouco o preço Agora é uma boa época para comprar Agora é uma boa época para comprar Baixou aquele em gasolina É Mas abaixou sim viu Melissa É, abaixou né É Uma semana mais ou menos E Me Sacaná Fez sacanálogo comigo Comprei um aí E mandaram um quebra-cabeça para mim Mas eu consegui pegar o dinheiro de volta Nossa Calculando uma nova Ainda bem que você que pegou a grana de volta né É É Eu consegui ir no banco né Falar que eu não fiz a compra Aí Devolveu o dinheiro Caramba Aí é mancada aí Eu vou dar uma retinha aqui que eu entrei errado aqui para o seu O Toic aqui Olha o posto aí na frente, olha o posto Caramba Que braço com esses caras hein Nossa Xinguei tudo o vendedor lá Mas Eu vou tentar comprar outro pelo mercado Eu vou insistir mais rápido É Você tinha conseguido Você está procurando nova Procura no Cabum na Terabyte Se for nova Se for nova É Entrando um maluco lá atrás Eu falei isso Tem a Pichal também É Tem a Pichal também Tem loja pelo menos confiável É Eu pensei na Pichal mano Chegou em menos de 10 dias Eu também já comprei Ela na Pichal Chegou rapidinho Aqui em São Paulo Vou tirar uma foto da galera aqui agora Eu vou comprar Isso eu não comprei Porque eu estou mexendo na minha casa Aí vai Demorar O meu computador Dá para jogar tranquilo Aí 5 É A placa de vida é integrada Mas Vixe Tá bom Ah sim A prioridade é a casa A prioridade é a casa né É isso ai A prioridade é comer A prioridade é comer A prioridade é comer Eu estou perdendo eles Também Caralho Estou top Do jeito que está caro tomate Cebola A cenoura Não dá para comprar A branca de vida não Coitado do Coelho Coitado do Coelho Coitado do Coelho Chega Vou no Coelho aqui A tchau Por isso que eu não ganhei Ovo de Páscoa se ano O Coelho estava muito magrinho Não aguentou chegar aqui Coitado do Coelho 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 Demais, hein? E aí? Nossa, tem dois caminhões aqui pra completar o planck aqui e não sai mais Eita Sério? Deixa eu ver esse cara lá Vocês jogam também o American Truck? Sério aqui Vamos sair daqui do poço, Clédio Pessoal? Posso sair, eu não consigo nem sair daqui agora Eu tô preso aqui, tem um caminhão atrás de mim, tem outro aqui, ó Na frente, não consegue sair Ixi, pior que é, os caras estão... Você não consegue buzirar aí pros caras saírem? Será que... jogar farol? Estranho Ficou travado mesmo Estranho, né? Não vai então Tô tentando aqui mesmo, não quero fazer nem nenhum Dá uma empurrada Dá uma empurrada de leve neles, pra ver se vai Dá um totó, dá uma empurrada Ah, pode ir que ele tá transparente Tá... tá fantasma Você sabe? Ih, não tá não Ih, não tá não, ó Eita, nóis Ih, não tá não, hein Ué, mandou? Ué, parou Ih, caramba Você não usa a câmera zero? Você não usa a câmera zero? É, não vai mesmo não Eita, qual é que ele está indo? Ah, tá não Quase típica, João Quase típica, João Quase típica, vambora Vambora então? Ué, vambora Porque... Acho que o nosso amigo aqui Vou ter que sair Já deu o horário É A mamãe tá chamando já né Cachorro, a mamãe Cachorro Dani Tem que cuidar do cachorro Você quis ter cachorro, você tem que cuidar Não vai dar pra terminar não Você viu uma propaganda No Itaú falando de pet Não Não Você viu Dani a propaganda No Itaú com um cara Falando de pet Não Tipo assim o pai da menina reclamando Não pet dá trabalho Aí ela vai argumentando Aí ele fala O pet tem que gastar com veterinário Mas o Itaú tem Seguro veterinário Aí depois mostra Ele assim O cachorro em cima dele Novinho Dá beijinho no papai Dá beijinho no papai Tipo assim né Que ele tava reclamando Que mais brinca né Beleza Beleza Dá beijinho no papai É meio assim né É o que tava reclamando Pra filha Que Né Que você vai cuidar Vai dar trabalho Que É Vai ter que gastar Vai cuidar Nossa o cara está voando Segura Pessoal eu vou ter que sair agora Segura Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Até já Logo logo Já daqui a pouco Nesse instante Boa noite